Artes 5. Calendário e a História. Definição. É o registro de um sistema de contagem e agrupamento de dias. Este é o calendário que a gente conhece e que mostra todos os dias do ano, com seus sábados, domingos e feriados, como o dia da mulher, por exemplo. Mas não foi sempre assim. Você sabia que desde a pré-história o homem já contava os seus dias? Veja também neste link um exemplo de contagem do tempo feito em pintura rupestre na pré-história através da sequência de risquinhos. Os círculos de pedras, também feitos na pré-história, possivelmente eram enormes calendários solares, indicando a passagem do tempo através da luz do sol. Depois, outros povos da antiguidade também fizeram seus calendários. A presença de desenhos do sol e da lua sugeriu o tempo do dia e da noite, bem como as fases da lua indicavam o que depois foi chamado de meses e as repetições de alterações do clima, calor, frio, flores e frutos, o que também depois ficou conhecido como as estações do ano. A observação do céu, sol, lua e estrelas acabou inspirando os sumérios, que hoje é o Iraque, a desenvolverem o primeiro calendário. Você percebeu que os primeiros calendários eram circulares e que tinham uma figura no centro e também parecia que tudo apontava para ela? Esse tipo de imagem chama-se mandala. Então, agora é a sua vez. Use tudo o que você aprendeu nesta atividade que foi usado na pré-história e no comecinho da história, a antiguidade, como os tracinhos em sequência, a forma circular dos monumentos de pedra, o sol, a lua, as estrelas e outros elementos que você queira acrescentar no seu desenho para criar uma mandala. que vai lembrar você que o homem sempre percebeu a passagem do tempo, contando e marcando seus dias. Vamos lá? 1. Pegue alguma caixa de papelão, do tamanho que você tiver em casa. Coloque alguma coisa redonda em cima dele e trace um círculo. 2. Faça uma imagem no centro e aí comece a desenhar em volta, como se fossem círculos que vão ficando maiores, maiores, até chegar no círculo que você tinha desenhado primeiro. 3. E agora é só pintar. 4. Por fim, se você tiver, passe cola com um pincel sobre a sua mandala e deixe secar. Vai parecer um verniz sobre o seu desenho. E está pronto o seu calendário, quer dizer, sua mandala. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!